O Ministério da Educação lançou o Programa Merenda Escolar de 2024 na Escola Básica Central de Farol, em Delhi. O secretário do Estado do Ensino Secundário Geral e Técnico Vocacional, Domingos Lemos, revelou que o Programa Merenda Escolar visa, através de uma alimentação variada e nutritivamente rica, dar uma contribuição para assegurar o direito à alimentação dos estudantes nos tempos escolares. Segundo o presidente da Autoridade do Município de Dili, Gregorio Saldanha, a implementação da merenda escolar é importante para mitigar as consequências a crianças que não tomaram um pequeno almoço em casa ou não tomaram um adequado para que possam concentrar-se durante as aulas. Arroz também é o nosso produto. O que é certo, vamos focar para os produtos orgânicos. Segundo hoje, o secretário do Estado disse que no contrato menciona isto, os produtos orgânicos menos os produtos químicos, porque todos nós sabemos que os produtos químicos têm a sua implicação negativa para a saúde das pessoas. Aqui tem o senhor diretor da saúde, sempre acompanha a conexão da saúde em Dili. Portanto, a opção de decidir o produto orgânico é para evitar efeitos negativos para a saúde das pessoas, especialmente os nossos filhos, né? Filhos e filhas. Não tem mais? A diretora da Escola Básica Central de Farol, Filomena Fátima Freitas, disse que a merenda escolar fornece aos estudantes alimentos como arroz, carne, peixe, legumes e frutos. Hoje é a abertura do início do ano letivo de 2024 sobre a merenda escolar para todos os agrupamentos que estão debaixo da Central Farol. São cinco escolas e está incluindo com duas escolas de pré-escolar, uma aqui está perto de nós e outra é de Segreda Família que está lá em cima, perto de Vila Verde. Agora, o total dos alunos que hoje eu já disse aqui, que ao todo, em geral, são 5.335 estudantes. Agora, o dia para hoje é o primeiro dia da alimentação de merenda escolar, seguimos a alimentação do ano passado. Não estamos a seguir o livro que há pouco tempo fez a abertura em Manlio, na Escola de Manlio. Isto não aparece que depois, para o ano. E é só para dizer que estas escolas que estão destacadas, filiais que estão aqui, pertencem a esta escola, têm os seus beneficiários, cada escola com os beneficiários que vão fornecer os alimentos para as crianças. São estes e com o beneficiário que o Estado vai gerar a elas, são 22 dias para 75 dólares. O governo alocou mais de 11 mil dólares americanos ao programa Merenda Escolar na Escola Básica Central de Faraol. Gracilio Oliveira, Abraão da Costa, RTTL.